Segundo informou a assessoria da prefeitura, nesta reunião será definida a forma legal para a devolução do dinheiro da taxa do lixo de quem já pagou, além dos novos valores. E ao final vai ter uma coletiva de imprensa, a gente continuou por aqui, todos os detalhes você confere no SBTMS 2ª edição. É com você Emília.